O hotel que se transformou em um marco histórico de Porto Alegre. O TV Repórter vai resgatar um pouco da história deste prédio, que além de ser uma referência arquitetônica no Rio Grande do Sul, abriga um dos espaços culturais mais importantes do estado. Não por acaso, recebeu o nome de Mário Quintana, que viveu aqui há alguns anos, ainda nos tempos do Hotel Majestic. TV Repórter, nesta quarta, 10 da noite. Mário Quintana